Respondendo ao chamado divino, né? E nada melhor do que o livro de Isaías aqui, para nos clarear sobre isso. Isaías 6, de 1 a 8, fala assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então os dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e a quem há de ir por nós. Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Vai, diz a este povo, Ouvir, ouvir e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Nós temos aqui, podemos perceber que as experiências que Isaías teve é semelhante ao processo pelo qual nós também passamos quando respondemos ao chamado divino. Ele teve uma visão de Deus, uma visão de si mesmo e uma visão do ministério. Pelo menos cinco estágios desse processo se aplicam nós. É muito importante você focar isso. Ele teve uma visão de Deus, de si mesmo e uma visão do ministério. Não é? São três coisas aqui que o pastor Rogerinho vai explicar em três etapas. Olha, Guerra, é muito interessante porque cada um de nós, quando nós chegamos para o Senhor, nós entendemos que há um chamado divino do Senhor para nós. Sim. E o primeiro chamado divino do Senhor para nós é a nossa rendição a Ele, reconhecer o seu sacrifício e nos render ao Senhorio dEle. Esse é o primeiro chamado de Jesus para todos os homens. é que todos os homens possam crer nele, crer no seu sacrifício e receber a eficácia desse sacrifício, recebendo Ele como seu Senhor e seu Salvador. Amém. Esse é realmente um chamado divino, porque Deus é o único que pode nos salvar. Deus é o único que pode perdoar os nossos pecados. e esse chamado é o chamado dEle para a minha vida, para a vida de cada um de nós, para a sua vida. Esse é o primeiro e mais importante chamado de Deus para você. Não é? Se render a Ele. Agora, em relação a essa visão mais ampla do chamado, porque o chamado ele não se limita a apenas sermos salvos em Cristo Jesus. Se não, na hora que a gente recebesse Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, que o nosso nome fosse escrito no livro da vida, não é? Se é esse o único propósito do chamado divino, a gente ia subir. É. Não é? Arrebatar. Arrebataríamos de ter a continuidade da nossa existência. Com certeza. Então, esse é o mais importante chamado, mas não é o fim do chamado. O chamado começa exatamente aí, não é? E aí tem uma coisa muito interessante que você já colocou, Guerra, que é a questão de primeiro ter uma visão de Deus. Sim, com certeza. Eu vou ver Deus como realmente Ele é, Criador e poderoso para fazer todas as coisas. Eu vou ter uma visão de mim mesmo, isto é, eu só posso receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador se eu me ver como pecador. Sim. Porque se eu não me ver como pecador, eu não vou me ver, não é? Como aquele que precisa da revelação e da graça e do sacrifício de Jesus. Amém. Então, eu preciso olhar e ver a mim mesmo. E depois, a ampliação desse propósito, que é o exercício do ministério que o Senhor tem para nós. Esse texto, ele é um texto muito interessante e que marcou muito a minha vida. Quando eu retomei os meus caminhos para os caminhos do Senhor. Então, eu tive um processo de conversão na minha adolescência. E aí, depois, eu fiquei fora da comunhão com a igreja do Senhor por aproximadamente 13 anos. E aí, eu retomei a minha posição com o Senhor. E quando eu retomo essa minha posição com o Senhor, um dos textos mais fortes para mim foi esse texto de Isaías. E ele não vinha, ele foi me trazido com uma força, o impacto de uma música. E eu cantava e ouvia muito essa música. E o quanto isso, para mim, me manteve exatamente nessa posição de buscar esse chamado de Deus e o ministério que o Senhor tem para mim. Então, isso foi extremamente importante. É ter essa visão. Com certeza. Ter, estar conectado com, primeiro, uma revelação de Deus. Porque, Guerra... Estava faltando. Sinceramente. Conectar. Tem que conectar. Tem que conectar. Está faltando conectar. Se nós não nos conectamos com a visão que Deus tem a respeito de nós, com a visão que nós temos a respeito de Deus, não vai. A coisa não flui. Nós precisamos ter realmente essa visão muito, muito real e concreta. Primeiro, quem é Deus? A visão que nós temos de Deus. Porque o ministério, por mais leve ou por mais glamoroso que ele possa ser, ele só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Então, eu preciso ter essa visão real de Deus. Quem realmente Deus é? Se não, eu não consigo fazer aquilo que ele quer que eu faça. Amém. Porque nós temos aqui já algumas participações, Guerra. E, na verdade, a pessoa pede para nós se identificar. Nós vamos respeitar. E diz assim, Estou quase desistindo de tudo. Sim. Sou evangélica desde que nasci. Aos 17 anos, casei com um rapaz que não era crente. Com sete anos de casados, ele se tornou alcoólatra. Sempre dizia que hoje largo. Aliás, ela dizia. Sempre dizia que hoje largo dele. Mas, à noite, eu estava na igreja orando. Jesus, salva e liberta o meu esposo. Só que hoje, me vejo como uma mulher que não tem fé. Estamos com 38 anos, Guerra. 38 anos de casados. E ele ainda não foi para a igreja. Temos três filhos e uma neta. Mas ninguém está na igreja. Ou seja, ninguém participa comigo na igreja. O DDD é aqui, interior de Minas Gerais. O que a gente pode falar para ela, para dar uma palavra? São 38 anos de casados. A questão é essa. A vida espiritual, ela é pessoal. É você e Deus. A palavra diz que Deus dará a nossa família por descendência. Aquele que recebeu o Senhor como Salvador, dará a família por descendência. Eu acho que você não deve desistir. Eu acho que você deve continuar orar, continuar buscando, não desistir. E a sua vida espiritual, sua vida na igreja, sua vida com Deus, ela tem que ser independente de família, de pessoas e tudo. É você e Deus. Por isso nós estávamos colocando aqui, uma visão de Deus. É a sua visão de Deus. Você não está, você não aceitou Jesus e fez uma barganha. Não, eu vou aceitar aqui e vai ter que vir fulano, vai ter que vir ciclano, vai ter que acontecer isso. Não. A sua vida com Deus, ela é independente de qualquer acontecimento. As coisas virão, não é? Lá em Mateus 6, você fala assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Não é? Eu sei que tem muito tempo que você está batalhando, mas espera mais um pouquinho. Não é? Olha para você ver a questão de Moisés. Moisés foram 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto. Não é? Olha para você ver, 40 anos. Ele voltou para o Egito, depois ficou mais 40 anos, então era 120 anos Moisés. E ele nunca desistiu dessa batalha dele. Foi para o deserto, voltou para o Egito, voltou para o deserto e continuou. Então não desista não. Não é? Ele ficou 40 anos ali, apacentando ovelhas. Então, né, talvez você está chegando, você está com 38, né? 38 de casado. De casado, né? Quem sabe mais dois aí. Então era 40 e resolve. É, e tem uma coisa muito interessante que tem muito a ver com isso que nós estamos tratando hoje, Rogério. Primeiro, qual é a visão ou chamado divino de Deus para você? O primeiro chamado divino de Deus para você, depois de você mesmo, é a sua casa. Então você não pode desistir da sua casa e da sua família. Com certeza. Esse é o chamado divino de Deus para você, não é? Agora, eu quero te animar. É possível. Com certeza. A minha avó, ela teve 11 filhos, criou outros dois e viveu mais de 50 anos com um homem, seu marido, que ela amava e que não se converteu, mas morreu salvo em Cristo Jesus. Jesus, com mais de 50 anos de casados, ele recebeu Jesus e hoje está na glória com ela. Então, e eu sou fruto dessa avó. Então, há esperança sim. Então, não desista e entenda que a sua família é o seu chamado. Mãe do teu pai ou mãe da tua mãe? Mãe do meu pai. Então... 11, 11 filhos. 11 mais 2, né? 13. E nesses 13, mais da metade, quase todos estão servindo ao Senhor. Tem uns dois que ainda precisam ajustar a rota, mas nenhum deles se perdeu. Nenhum deles. Aqueles que já foram, foram no Senhor. Então, e hoje, já temos a segunda, terceira e já estamos chegando para a quarta geração, a partir da minha avó, de pessoas que estão servindo ao Senhor e engajadas no ministério. Então, isso é para a glória de Deus. Amém. Não desanime, minha irmã. Nome de Jesus. Não desanime. Nome de Jesus. Amém. Vai dar tudo certo aí. Viu? Você vai ver os frutos aí. Então, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro estágio? Vamos para o primeiro estágio, que vai dar certo. Nós estamos aqui em cinco estágios. O estágio 1 é a revelação de Deus. Ele viu Deus no encontro pessoal, face a face, que o modificou para sempre. Glória a Deus. Foi um encontro fatal. É. Modificou ele para sempre. Divisou de águas. Você pode acompanhar aí. O livro de Isaías são 66 capítulos. E você vai ver aí como que Deus usou esse homem. Não é? O que que Deus fez com esse homem depois desse encontro aí? Não é? E é muito interessante, Guerra, que o primeiro estágio, ele tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando da sequência, né? Primeiro, eu vou ver Deus, né? Ter uma revelação de Deus. Depois eu tenho uma revelação de mim mesmo. Depois eu tenho uma revelação do ministério. E nesse processo, o estágio número 1, nesse texto de Isaías, foi a apresentação de Deus para Isaías face a face. Agora, eu fico assim, né? Se tem alguém que me traz alguma certa inveja, né? Inveja não, mas... Você entendeu. É Isaías, porque ele foi um dos poucos privilegiados descritos na Bíblia que teve uma visão tão real de Deus e da santidade de Deus como Isaías teve. Nós não temos nenhum outro relato tão preciso de uma manifestação da pessoa de Deus como nós temos nesse contexto de Isaías capítulo 6. Com certeza, a experiência foi muito forte. Foi muito forte. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Muito forte. Olha! É tremendo. É algo que dá assim, ai, eu quero esse negócio. Muda qualquer um. Não é? Muda! Muda qualquer um. Muda! Transforma! Tem que mudar! É impactante! Pode ser, meu amigo Souto. Não pode ser. É impactante. O contato com a glória de Deus é tão grande, tão grande que a pessoa, mesmo se ela quisesse, ela não consegue mais ser a mesma. Brincadeira, é isso mesmo. Você está falando aí o estágio 2 aqui, né? Nós já passamos para o estágio 1, tá? Tá, ok. Eu deixo. Olha bem, a conscientização a respeito da santidade de Deus. Ele contemplou a santidade de Deus por meio desse encontro. O Senhor tornou-se mais que uma ideia abstrata. Ele se deu conta da personalidade tremenda de Deus. Uau! Nossa! Isso é profundo demais, profundo demais. É a questão de Jó, né? Antes, só ouvir falar. É, isso mesmo. Agora é outra coisa. Agora é muito mais profundo. Muito profundo mesmo. É, muito profundo mesmo, sabe? O meu relacionamento, o meu entendimento é muito mais profundo. E aí tem a própria questão, né? da fala, que é santo, 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 santo. É, isso mesmo. Então, ele tem a visão, ele vê a glória e ele ouve a respeito da santidade. Com certeza, né? Muito profundo. E olha, não tem como nós sermos constrangidos por causa daquilo que nós somos, quando nós realmente olhamos para a santidade de Deus. E isso é extremamente transformador. E é uma das principais funções que o Espírito Santo tem na nossa vida. Com certeza. Quando a palavra de Deus diz, e aí eu creio que já vai ser o próximo estágio, mas é importante a gente estar fazendo essa ligação, né? Quando o Espírito, ele me revela, Deus, isto é, ele automaticamente me convence do meu pecado, né? E do juízo de Deus que poderia vir sobre mim. E essa é a obra do Espírito. Agora, o Espírito, ele não chega mostrando o quão ruim eu sou. Ele começa normalmente mostrando quão bom Deus é. Isso mesmo, é o inverso. É o inverso. Porque quem acusa é o diabo. Deus não acusa. Então, a maneira que Deus tem para nos constranger e a maneira que Deus usa para nos trazer aquilo que nós somos, é mostrando quem ele é. E aí, nós realmente vamos ver que essa santidade faz toda a diferença. Porque nós temos uma participação aqui, uma pergunta, da Fran Cidalva, lá de Tutóia, Maranhão. Já vi falar. Também não. É, diz assim... Aliás, o Maranhão tem sempre um grupo de participação muito importante. É, diz assim, pelas participações dos nossos queridos irmãos. Você já passou lá? Não. Eu já estive só em São Luís. É. Aliás, muito boa essa tese, viu? E aí, a gente tem cada vez conhecido, descoberto novos nomes de cidades. Ela pergunta assim, o crente só está em obediência se estiver participando de todos os cultos? Um abraço. Então, esse entendimento de que está em todos os cultos, então está em obediência ou no nível de um relacionamento com Deus, não é por aí. O nosso relacionamento com Deus, ele vai ser algo que vai nos motivar a estar em comunhão com os irmãos e a congregar, porque nós vamos estar juntos de outros que não somente creem como nós cremos, mas que também têm as necessidades que nós temos de uma manifestação desse poder de Deus. Então, agora, é o nosso relacionamento com Deus que nos motiva a estar na igreja, a estar junto com os irmãos, a estar em comunhão, porque nós vemos Deus através dos irmãos, não é? E a multiforme sabedoria de Deus se manifesta através do corpo e é importante. Então, a igreja é um excelente instrumento da revelação de Deus, porque cada um recebe a revelação e manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Agora, ter que estar em todos os programas da igreja, isso é uma obrigação e a obrigação ela tende à religiosidade e Deus não quer religiosidade, Deus quer realmente relacionamento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.